Sufala Arlando! O Vakir, que se abresenta, vem é Aquilino, vem é Aquilino. O Vakir, o Vakir, que se abresenta, vem é Aquilino. Olha, o Vakir, o Vakir, o V, 84, o Marcos Vinicius descendo, ele vai para a faixa, leva o põe da carga. Olha, o voia! Aí, o Vakir, que se abresenta, aí Vakir, no 86. Na Copa Tânia de hoje, a Ares RC promovendo. E no dia 23 tem um grande delirão na Ares RC. Aí, Vakir, o Vakir, que se abresenta, ele desce, e foi 86. 0 Valeu, Boi 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 Aí o dobro aqui, se apresenta duas vezes, agora tem que ter fé, correr. Aí o vindo de Fábio, vai, aquele que desce, 82. Ele vai dar ponto do plano, então ele passou a volta, não foi o 9, Marcos Vinícius. Alugiu o que atrevia, dá fé, vai, 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 vai. O vindo de Fábio, vai, aquele que desce, pois parou. O retorno, apresenta a fé, agora. Tem que me representar, mas dá volta, tem que me romper, sua fé, capital. Aí o Marcos Vinícius, vai, aquele que desce, 84. Pois vai parando, pois vai ficando para trás de turno. Desce, apresenta, a fé, vem agora. Perto, aperto, 87, vem agora. Aí o vindo de Fábio, vai, aquele que desce, apresenta, ele vai, 87. Ele vai dar ponto do plano, então ele passou a volta, não foi o 9. Aí o vindo de Fábio, vai, aquele que vem aí. Viu que o vindo de Fábio, desce, vai para baixo. Valeu, boi. Aí desceu, 87, vindo de Fábio, vai, aquele que vem, cara, vindo. Vindo, vamos lá, meu velho, manda, boi. Aí o doce, que se apresenta, ele vai, vem, vai, vai, boi. Aí o vindo de Fábio, vai, boi. Ele vai na ponta do plano, então ele passou a volta, é com o pelo nó. Viu, o gobispo, vai, aquele que vem aí. Aí desce, o vindo, o terror, trabalhou perfeito. Vai para baixo, leva o boi da carga. Valeu, boi. Vindo, se apresenta, fica ligado, o seu nando, abreviu a dobra, fez o truco. Agora tem que ter fé passar, tem que ter fé correr. Aí o gobispo, vai, aquele que desce, reapresenta, niçã, discar. Aí os 5.2, o próximo, desce até sem, fica ligado, previu. Viu, cara, seu nando, é seu nando, aí que vem o ruído do Fábio. Aí o gobispo descendo, vai pra baixo Valeu, boi Aí desceu Aí o gobispo descendo O gobispo descendo Bora, 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 bora Deixa correr Aí o seu nano, seu nano, vai querer que desce Fábio, o que vem agora, Júnior Obrigado, Marco e Vinícius pra vir Equipe da Cardala, vou Vai querer que desce, 5.7 Trabalho perfeito, seu nano Aí pra baixo, defendo na direita Valeu, boi Aí o gobispo descendo, ele foi Trouxe, 82 Aí o gobispo descendo, Júnior Vem agora pra descer, presente Marco e Vinícius em cima do caldo, tem que ter fé correr, viu O que tá valendo Aí o gobispo descendo, representação da sua gajeta Em nome do todo, Júnior vai descendo, 82 Ele vai pra sua volta, agora Vem agora, doutor, entra no ponto e vai pra baixo Aí, Júnior e Vinícius Valeu, boi Aí, chão, boi pra completar Aí o marco e Vinícius Valeu, boi Aí, chão, boi pela compra, nessa vez Juca, trevida Aqui vem agora Vem agora, vai querer que desce, aparecendo, ele vem Vem no moral Aí o dobro, né, que desce, aparecendo, ele vem Trouxe Aí o rei apresentado, tem que ter Campina Grande, vai pra cima Tem que ter certo, vai querer que desce Juca, trevida, descendo, ele vai pra faixa Vem agora na direita Boi, Valçolo Valeu, boi Eu aposto pra você Tá meio doendo Oxe, já foi a primeira boa Ele falou aqui Aí, vim, derrubar Aquele que desce, ele passou A volta, a conferir Nossa, o Nando Que vem aí Aí, chão, doce Pelo, boi Pelo, meu bem Pelo, boi Aí, ó, vai Cri, o seu Nando Que vem na melhor O melhor Apresenta na partida Agora, quem pega Retorno Pese a Valer E não completar Completar no final Do que vai começar Joga pra Cazionada Sufala, Arlando